Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Andrews e hoje eu vos trago uma lista com os filmes da Disney que foram acusados de plágio. Não estou dizendo que eles plagiaram, não estou acusando, só estou dizendo que alguém acusou os mesmos de plagiarem outros filmes que foram lançados antes deles, enfim vocês entenderam. E antes de mais nada, teleposta o like logo no início do vídeo e se é novo por aqui, aproveita e se inscreve para fazer parte do nosso time de dominação mundial. Estamos quase nos 100 mil inscritos, para quem já é inscrito, eu não estou prometendo nada, mas pode ser que role uma live dos 100k conversando com vocês, tudo depende da minha internet. Deixa no campo de comentários se você quer uma live dos 100k, se for ter ou não, irei avisar lá no Twitter, beleza? Então vai lá e me segue para você ficar sabendo, é nóis, é nóis, é nóis. Sem mais enrolações, bora para a lista. Número 1, Toy Story e o Brinquedo de Natal E vamos começar a lista logo com o maior sucesso da Pixar, Toy Story. Sim, esse filme quase rendeu um processo a Pixar devido ao fato de ser praticamente igual a um especial de Natal do Muffet, lançado em 9 anos antes de Toy Story. O nome do especial, Muffet e o Brinquedo de Natal, tem a história idêntica a Toy Story. No filme, os brinquedos não se movem quando o dono está por perto, e por incrível que pareça, o boneco principal busca recuperar a posição de boneco favorito do dono, porque ele perdeu seu cargo. Bom, o que vocês acham de Toy Story e o Brinquedo de Natal? A Pixar realmente prageou na cara de pau mesmo? Deixe sua opinião aí no campo de comentários, beleza? Número 2, Aladdin e o Cavaleiro das Arábias Esse é meio que complicado. O Cavaleiro das Arábias foi lançado dois anos após Aladdin, porém, ele levou décadas pra ser produzido. A produção do Cavaleiros das Arábias começou por volta de 1960 e só foi ser lançado lá em 2003. Tempão do caramba, hein? E Aladdin, como eu havia dito, dois anos antes. Então, é um assunto delicado de se tratar, pois ninguém sabe se a Disney viu os bastidores de um filme e pegou as ideias, ou foi só uma coincidência. No Cavaleiro das Arábias, os personagens se parecem muito com os de Aladdin, sem falar também que no Cavaleiro das Arábias, o vilão tem um pássaro como parceiro. É, muito, muito idêntico, velho. Muito idêntico. Procurando o Nemo, Plageia um Livro Bom, vamos lá. Esse foi um absurdo. Um Zé Ruela aí, aleatório aí, escreveu um livro sobre peixes palhaços. Fim. É. É isso. Um livro sobre peixes palhaços. Podia falar qualquer coisa dos peixes palhaços. Tem nada a ver com o filme, velho. Nada. Nada. Quando Procurando o Nemo foi lançado, o carinha do livro abriu um processo contra a Pixar, declarando isso. Obviamente ele não ganhou. Óbvio. Porém, esse cara é um gênio, pois tempos depois, a venda dos livros dele cresceram absurdamente por causa dessa polêmica. Coincidência? Eu acho que não. Ele fez de propósito só pra descolar uns moneys. Número 4. Rei Leão e Kimba Esse é até bem curioso. Kimba era um mangá que virou um anime anos depois. Isso por volta da década de 60. E Rei Leão foi lançado aproximadamente mais de 30 anos depois. Ou seja, pode ser uma cópia? Pode. Mas não é muito provável não. Pois as histórias não tem nada a ver uma com a outra. A única semelhança entre os dois são os personagens. Pode ver na imagem aí que são muito parecidos aí. Muito parecidos. Eu acho que pode ser apenas uma inspiração, né? Vai ver o criador de Rei Leão, quando era pequeno, assistir a Kimba. É, ninguém sabe, né? Bom, o que achou do vídeo? Interessante? Então deixa seu like e me ajuda a chegar aos 100k. Deixa aí no campo de comentários se vocês acham que essa lista aí, os filmes realmente copiaram os outros. Ou é só coincidência? É, volta aí também se você quer uma live dos 100k de inscritos, conversando com vocês. E se você chegou aqui e não é inscrito, quer dizer que gostou, né? Então se inscreve para fazer parte do nosso time de dominação mundial. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima com mais um vídeo.